A gente faz inovação. Faz pesquisa, ciência. A gente faz a indústria. Estamos sempre pensando no futuro sem tirar o olho do presente. Lideramos micros, pequenas, médias e grandes empresas. Somos trabalhadoras. Estamos no chão de fábrica e nos escritórios. Construímos políticas para aumentar a produtividade do país, melhorar a educação e o bem-estar de quem trabalha. Também sabemos muito de política, de legislação, de comércio exterior. Queremos mais Brasil para o mundo e mais futuro para a indústria.